Meu planeta é Deus Só a luz inteira Continuando Minha pequena Eva O nosso amor na última zona Sozinho com você Eu comigo Meu amor É o fim De quem? Meu planeta é Deus Hoje iremos nós dois Mas olha bem meu amor No final da odisseia é preste Eu sou Adão e você Sai do chão, continua Minha pequena Eva É só o nosso amor na última zona Eva Além do infinito eu vou voar Eu vou voar Sozinho com você Com você E voando bem alto Eva Me abraça pelo espaço de instante Eva Me cobre com teu corpo Me dá Me dá o quê? A força Traz-me Em vez Balaça pra cima Eu não vou perder você É pelo segredo Eu vou aqui andando Caminhando pela vida É pelo segredo É pelo segredo É pelo segredo Viva, vem, vai lá e dançar Em plena multidão Salvador, enche meu coração Meu coração Não vou deixar Só me revelar Esse amor Não vou deixar Vou me revelar Esse amor Joga pra cima Fonte nova Alô, paixão Alô, louçura Doce ilusão Alô, paixão Alô, louçura Doce ilusão Joga lá em cima E vem, vem, vem E aí E aí Simbora, vó E aí Simbora, vó Pois o nosso romance minha vida é tão lindo Mexe queimando e me espantando esse coração que só bate em razão E aí, daria o mundo a você se preciso Que maravilha, você tem o aroma das ossas que envolve teu cheiro A imensa vontade de estar ao seu lado Nem o mar tem o brilho encantante como dos teus olhos Pedra rara, não vou negar se você vai dar salvador Querendo te abençoar, alguém que leva seu cérebro a amar Mil faltas e faltas que tem, alguém viu a você Sou vocês a forma da mão Hoje sou feliz e canto Sou por causa de você Hoje sou feliz e canto Sou por meu Eu quero mais alto, eu quero mais alto Hoje sou feliz e canto Feliz e canto Sou por causa de você Eu hoje sou feliz, feliz e canto Sabe por quê? Porque eu sabia que vocês iam estar aqui junto comigo Feliz e canto Hoje sou feliz e canto Feliz e canto Feliz e canto Só por causa de você Eu hoje estou feliz, eu hoje estou feliz Eu hoje estou feliz, eu hoje estou feliz Eu hoje estou feliz, eu amo amor você Simbora, fude lá! Feliz e canto Feliz e canto Feliz e canto Feliz e canto Feliz e canto